É a super produção do CDjão aí, manipulado dance, manipulado dance É a galera da PM53 envolvida no mundo da dance music Segura aí DJ Mais uma versão da sanfoninha, da sanfoninha pra galera É a galera pra correr nesse Brasil, escutando o CDjão do DJ Wagner aí Vai mais uma linda e bela canção pra galera curtir nas madrugadas Galera que acelera, pisa dentro da bomba das unidades e deixa a coisa rodar Um abraço a galera da média, um abraço a galera que a média é uma por semana também É mais, é mais aí migão envolvida no mundo da dance music DJ Wagner por aqui, o pump, o original É mais um CDjão projetado pra galera pirar o cabeção, fazer os horários e chegar na hora certa que não tem preguiça Mas acelera com dois pés migão, não tem preguiça, não está curtindo o CDjão do DJ Wagner aí Galera do baú, dos ganheleiros, do barracão de zinca rapaziada aí Um abraço a galera dos barrigos de aço também, do pé rachado Negócio de câmera fria também, a galera da câmera fria que tem duas responsabilidades Responsabilidade